Bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amado, eu sou médico ortopedista e hoje vou continuar falando sobre um tema que me pediram para falar no Instagram. Foi um paciente que teve uma fratura de patela e queria saber mais sobre o assunto. Hoje eu vou falar especificamente do tratamento conservador das fraturas de patela, que é o tratamento com gesso. Se você quiser saber mais sobre os tipos de fraturas de patela ou tratamento cirúrgico, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Assim você vai receber toda vez que eu postar um vídeo aqui. Ah, e não esquece de deixar o seu like aqui, isso me ajuda muito. Então, vamos começar. O tratamento das fraturas de patela pode ser feito de duas maneiras. A primeira é o tratamento conservador, que é o tratamento com gesso. E a segunda é o tratamento com a cirurgia. No vídeo de hoje eu vou falar só sobre a primeira modalidade de tratamento, que é o tratamento com gesso. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o tratamento das fraturas de patela com gesso. Como ele funciona, como ele é indicado e quanto tempo você deve ficar com gesso. Se você quiser saber mais sobre o tratamento cirúrgico, eu fiz um vídeo no canal. Acesse ele assim que esse vídeo terminar. Uma boa função da patela é fundamental para o funcionamento normal do joelho. Para você dobrar a perna, se agachar, levantar da cadeira, levantar da cama, poder correr, caminhar e fazer as suas atividades do dia a dia. Por isso, um tratamento adequado é essencial para que você recupere sua função da melhor maneira possível. O tratamento com gesso das fraturas de patela pode ser indicado para pacientes que tenham uma fratura transversa ou estrela ou com um fragmento ósseo muito pequeno, que não compromete a parte articular. Além disso, essa fratura não pode ter desvio, significa que o osso tem que estar junto um com o outro. Se tiver um desvio maior que 3 milímetros, aí já tem que operar. Não pode tratar com gesso. Além do desvio, um degrau articular, que é a parte de dentro da patela que fica em contato com o fêmur, não pode ter um degrau, não pode ter um desnível, porque isso pode ocasionar uma artrose e dor depois. Então, não pode ter desvio, o osso tem que estar junto, não pode ter degrau articular. Além disso tudo que eu te falei, o paciente tem que ser capaz de esticar o joelho e manter ele esticado. Isso significa que o mecanismo do músculo da coxa, aqui no anterior, do músculo quadríceps, está funcionando e que com a cicatrização do osso, com a consolidação óssea, o paciente vai poder voltar a dobrar o joelho. Se ele não conseguir esticar a perna e manter ela esticada, significa que esse mecanismo foi rompido. E aí, realmente tem que fazer a cirurgia, tanto do osso, quanto do que a gente chama de retináculo, que é a parte que fica em volta desse osso da patela e faz com que tenha esse funcionamento bom do tendão, do quadríceps e do ligamento patelário. Bom, o tratamento com gesso, inicialmente ele é feito com uma tala, que vai da virilha até o tornozelo do paciente, que a gente chama de ingue no maleolar, e ela fica mais ou menos por uma semana. Depois dessa semana, que desinchou um pouco o joelho, essa tala é retirada e pode ser trocada por um gesso, também do mesmo formato, ou então por uma órtese, que você pode tirar para tomar banho. Essa é a grande vantagem da órtese. Se você tiver curiosidade ou quiser saber um pouco mais dessa órtese, eu vou deixar um link aqui para você poder acessar e ver para comprar. Mas antes de comprar, pergunte ao seu médico se ele conivente com esse tratamento, se ele indica esse tratamento, e se você pode comprá-la para poder usar. Você deve usar o gesso ou essa órtese até o osso da patela consolidar. Isso demora mais ou menos 8 semanas. Alguns pacientes podem demorar um pouco mais, outros um pouco menos. O que diz quanto tempo esse osso vai demorar para colar é o tipo de fratura e algumas características do paciente. Eu fiz um vídeo sobre quanto tempo o osso demora para colar. Se você tiver interesse, acessa lá para ver. E o que confirma se o osso colou ou não é a radiografia, onde a gente pode ver a consolidação do osso e aí liberar para poder tirar a tala ou o gesso ou a órtese. Durante todo o período com a tala ou o gesso ou a órtese, você já pode pisar, tá? Isso é muito importante. Você não pode dobrar o joelho, mas você já pode pisar. E pisando com o auxílio de uma amuleta, mas já apoiando o peso do corpo no chão. Além disso, alguns exercícios isométricos e algumas coisas dá para a gente fazer também com esse gesso ou com essa órtese. Eu vou te falar especificamente no vídeo sobre reabilitação de fratura de patela. E essa reabilitação é muito importante. Depois que o osso consolidou, a reabilitação e a fisioterapia são partes também do tratamento. Elas devem ser feitas para você recuperar o movimento do joelho e recuperar toda a musculatura da coxa e da perna para poder andar sem nenhuma dificuldade. Em alguns pacientes que são tratados com gesso, existe uma complicação chamada rigidez articular, que é quando o paciente fica com o joelho duro e não consegue mais dobrar. Isso pode ser tratado com bastante fisioterapia e às vezes pode até precisar de uma manipulação sobre anestesia, onde a gente força o joelho a dobrar com o paciente anestesiado, ou até uma cirurgia para a liberação dessas partes que ficaram mais duras. Mas o vídeo de hoje é sobre fratura de patela. Esse tipo de complicação não é tão comum no joelho, mas ele é uma complicação inerente ao tratamento com gesso. E eu vou deixar esse assunto aí para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se você conhece alguém que possa gostar também, compartilhe esse vídeo com ela. Se tem alguma dúvida, deixe um comentário aqui que eu te respondo. Um abraço e até a próxima! E aí